Estou chegando aqui juntamente com outros governadores, recebidos aqui pelo governador Dória, pelo doutor Dimas, aqui do Instituto Butantã em São Paulo, aqui na companhia também do nosso secretário de saúde, Florentino Neto, onde estamos aqui dando um passo que sonhamos e trabalhamos já há muito tempo, garantir as condições de compensar essa remessa abaixo da proporção do nosso povo para a vacinação. Nós queremos ampliar a vacinação, vacinar quem não tomou nenhuma dose, quem já tomou uma tem que tomar a segunda, quem já tomou lá atrás a primeira e a segunda e ainda falta tomar ainda a terceira dose para ampliar a imunização. Ou seja, o objetivo é o mesmo, salva-vidas no Piauí e aqui neste ato no Brasil.